Oi galera, boa tarde. Voltamos com a nossa programação normal, gravar enquanto nós tivermos a oportunidade. E a ideia é vocês verem a ação de pela branca e fumaça porque nós estamos no período da reprodução. O que acontece? Período esse que nos incentiva com que nossos pássaros estejam acasalados desde o mês de julho. Fizeram a telepatia de julho até setembro e agora é a hora de se cruzar. Então vamos ver se a gente fregamos algumas cenas no lado. No álbum de início ou pode ser lá para o meio da gravação. Mas assista até vocês verem a reação do casal. Pena branca e fumaça. As latitudes bem ignorantes de Pena Branca. Olha a conexão como é que está. Quando ele parte para cima.